Olá pessoal, boa noite, espero que estejam todos bem. Meu nome é Larissa e sou responsável por eventos no Reactor São Paulo. E na sessão de hoje temos aqui o Jorge Arteiro e o Vinícius Nava, que vão falar pra gente sobre Kubernetes em ambientes híbridos com o Azure Arc. Antes de começarmos, tenho algumas informações para compartilhar com vocês. Peço que leiam o código de conduta da Microsoft. Resumidamente, que todos sejam amigáveis e respeitosos com todos, incluindo os palestrantes. O Reactor é um lugar onde todos são bem-vindos. Peço que participem também da nossa pesquisa sobre conteúdos, temas e tipos de eventos. É bem rápido. E caso ainda não tenha feito o check-in neste evento, que façam no link que já está aí no chat para vocês. Mais algumas rápidas orientações. Este evento é gravado ao vivo e estará no YouTube nas próximas 48 horas. Usem o chat para dúvidas, perguntas e comentários ao longo de todo o evento, que o Jorge e o Vinícius darão atenção para todos vocês. Eu vou compartilhar também mais alguns links no chat. De um módulo complementar referente ao assunto dessa sessão no Microsoft Learn, e também as páginas do Reactor São Paulo, no Meetup, YouTube, Facebook e no Twitter. Bom, então vamos lá. Vou trazer o Jorge e o Vinícius aqui para vocês. Boa noite, pessoal. Obrigado, Larissa, pela introdução. Seja bem-vindo, Vinícius, Nava. Acho que é a primeira vez aqui no Reactor. Para. Está no mútuo, Vinícius. Agora não. Boa noite, pessoal. Exatamente a primeira vez aqui participando com o Jorge. Agradecer pelo convite e compartilhar um pouco desse conteúdo para vocês. Legal. Seja muito bem-vindo. Valeu, obrigado. O Vinícius trabalha na Kindle, em Portugal. Eu estou aqui em Melbourne, na Austrália. Sou Cloud Developer Advocate para a Microsoft, nessa área de Cloud Native e Containers. A gente também trabalha com a parte de Linux. E vamos falar um pouquinho hoje aqui, né, Vinícius, do Kubernetes em ambientes híbridos, né, com a AjaArc. O Vinícius vem trabalhando com isso. E coloquei a bandeirinha do Brasil, hoje, falando aqui em português, né? Exatamente. E, assim, coloquei aqui a comunidade do Azuretá. Até o Vinícius tem um vídeo falando um pouco sobre usar um pouco também do AjaArc lá no Azuretá. Não sei se ele está aqui na imagem, mas tem um vídeo lá do Vinícius. E se você quiser acompanhar essa comunidade, é uma comunidade de tecnologia, né, ligada à AjaArc, desenvolvimento, tem o Azuretá.com, tem o Twitter do Azuretá, tem no LinkedIn também. Você acha todos os links lá no Azuretá.com. E o canal do YouTube, clica lá no Subscribe. Já temos quase 1.500 subscribers, mais de 110 vídeos e crescendo em português e inglês. E a comunidade é para você compartilhar o seu conteúdo. Você nunca gravou nada, quer aprender como compartilhar, escrever um blog ou gravar um vídeo, fala com a gente. Nós temos mentores. Vinícius é também um dos mentores da comunidade. E querendo ser um mentor ou contribuir com a comunidade, né, nos segue lá. Espero vocês lá. Mas vamos começar aqui, né, falar um pouquinho do que é Cloud Native na Aja, né, na nuvem da Microsoft. Azure ou Aja, como vocês queiram. E nós vamos focar muito hoje aqui na parte de Kubernetes, né. E um pouco também, exatamente aonde podemos usar o AjaArc, que é essa partezinha de baixo aqui. Então, nós temos vários serviços ligados à parte de Cloud Native, que é o bem conhecido Aja Kubernetes Service, aqui no meio. Mas também temos o Container Apps, o OpenShift, né, que disponibilizam opções. Tem o EKS Red CI, que é a parte de Hyperconverge Infrastructure também. E o AjaArc está dentro desse cenário, como a gente vai ver aqui, né, vou passar aqui um pouco mais para frente. A gente vai ver como esse AjaArc aqui embaixo está sendo tipo um painel de controle para vários serviços que estão na Aja e que estão também em ambientes híbridos, que seriam o seu data center local ou outras clouds. Inclusive, o ambiente de VMware atualmente. Hoje vamos focar no AjaArc apenas para a parte de classes Kubernetes. Como usar o AjaArc para gerenciar essas classes Kubernetes. Mas antes de a gente entrar lá, Vinícius, eu queria falar um pouquinho só para quem não sabe o que é Kubernetes, né? Exatamente. Eu nunca vi o que é um cluster, né? Que é sempre... Uma dificuldade de a gente falar do AjaArc é falar o que é Kubernetes, né? E, assim, quando a gente fala um cluster Kubernetes, nada mais é do que... Um cluster significa um conjunto de máquinas, de máquinas virtuais, porque na cloud é tudo uma máquina virtual. Apesar de que hoje também temos, né, até tem um servidor físico que você controla. Mas termina sendo uma máquina virtual, né? Uma VM, uma virtual machine. Quando a gente fala um cluster Kubernetes, nada mais é do que um painel de controle, esse control plane aí em azul, que gerencia um bocado de máquinas virtuais, que podem ser em plataformas diferentes. Aí tem um conceito que nós chamamos de pool, né? Que é um conjunto de máquinas. Então, cada quadrado desse é um conjunto para cada arquitetura. Pode ser Linux, Windows ou ARM. E a ARM ainda está em preview. Então, você cria esse conjunto. Então, sei lá, eu quero criar cinco máquinas ou dez máquinas ou três máquinas em Linux. Minha aplicação é toda Linux. Eu vou criar só um único pool em Linux. Se você cria isso na EJA, né, com a EJA Kubernetes Service, você não paga para esse control plane, né? Você pode até pagar só para um SLA, um nível de serviço, mas você paga pelas máquinas que você criar o cluster. e nós gerenciamos, de uma certa forma, praticamente gerenciado pelo cluster, essas máquinas, onde nós instalamos os componentes do Kubernetes que facilitam o deployment da tua aplicação. Então, você não tem que se preocupar aonde a tua aplicação vai estar rodando dentro dessas máquinas. Essa é a mágica do Kubernetes. ele tem um agente rodando, um kubelet rodando em cada dessas máquinas e você, através de uma API, você fala com o Kubernetes e fala, ó, toma a minha definição da minha aplicação, que é o famoso YAML file do Kubernetes, né? Faz o deployment da minha aplicação. Então, bem high level, né? Nível mais alto seria isso, o Kubernetes. E se eu vim aqui para alguma distribuição acho que as pessoas normalmente conhecem Kubernetes localmente, né? Porque uma das formas de você aprender um pouquinho o que é Kubernetes é instalar isso localmente na sua máquina. E aí você pode usar essas distribuições aí, né? O pessoal usa muito o Docker, o Docker Desktop, ou o Rancher Desktop também, onde ele já vem com uma distribuição, né? Kubernetes instalada. Mas você pode usar o da Canônico, né? Que é o MicroKate. Você pode usar o Kate3D, que roda em cima do Docker. Ou você pode rodar também as suas distribuições mais leves, que é o A3S e o Kind. Então, são opções de você instalar e ver. Inclusive, o Rancher Desktop usa o Kate3S, né? Que é uma distribuição mais leve. Então, dá para você ter esse ambiente aí localmente e poder aprender Kubernetes. Eu recomendo você ir... Se você tem um laptop, um computador aí, um Windows ou Mac, você pode usar a Docker Desktop ou o Rancher, ou até o MicroKate também. O que é que você está usando aí, Vinícius? Você usou o Docker Desktop? Não, aqui eu estou usando o Rancher Desktop. O Rancher Desktop. E o Rancher é legal que você pode usar, né? Tipo, a versão pública do Docker, né? Sim. Do Docker Engine também. E assim, o que a gente vai falar muito aqui, tem muito esse que a gente chama o processo de um container. para a gente poder rodar containers, porque o que roda dentro de um classe da Kubernetes são containers. A gente fala Docker containers, porque Docker containers virou um sinônimo de containers. Mas isso é um container. Hoje o container é uma tecnologia aberta. Então, para você rodar um container, você precisa ter o que a gente chama de uma imagem do container, uma Docker Image. E quando a gente cria essa imagem desse container, a gente tem que jogar isso em um repositório, que a gente chama de Docker Registry. Tipo, um lugar para armazenar o meu pacote, que é o meu template do meu container, que é o que a gente chama de Docker Image. Então, o processo o que é? A gente tem que rodar esse comando, um Docker Build, para gerar um arquivo, que é a Docker Image. A gente guarda isso num registro. que a Azure tem o Azure Container Registry. E depois, o próprio classe Kubernetes, quando a gente vai fazer o deployment, ele vai pegar essa imagem, que está vendo o pool aqui da imagem, do container registry, e vai jogar lá no Kubernetes ou no Docker, onde você estiver rodando isso. Isso é em alto nível, como a gente pega uma imagem. E a gente vai entrar em detalhe hoje aqui. Mas tem a apresentação que eu fiz há duas semanas com o Felipe aqui. Aqui no React também. Você volta, tem uma... Quando eu estou explicando isso aqui, inclusive, eu estou explicando esse próximo slide, de como esse Dockerfile, que é o famoso Dockerfile, cria essa imagem. A gente vai ver que cria essas camadas aqui, que é o que eu estou mostrando aqui, nessas camadas. Então, assiste lá, que você vai entender. Eu não vou entrar em detalhes hoje aqui, mas é um Dockerfile, que você explica isso. O slide aqui está meio ruim. Posso até mostrar, se a gente tiver tempo no final, a gente mostra isso aqui. Mas vamos lá tentar entrar no que, como isso roda dentro de um ambiente híbrido. Um exemplo legal para você entender isso, imagine que uma empresa globalizada, vamos falar assim, um varejista, tem lojas espalhadas no mundo todo. E ele quer ter nesses ambientes, esse simbolozinho em azul é o Kubernetes, rodando em várias localizações no Globo. Qual é o desafio? É como configurar essas aplicações, como está fazendo o diploma dessas aplicações, e gerenciar essas aplicações também de uma forma unificada. Imagina, tenho que pegar uma versão nova e jogar em todos esses locais. Como é que seria? Manualmente? Como é que eu otimizo isso? Como é que eu unifico isso? Esse é o grande desafio. Então, a gente quer permitir essa criação de uma nova loja também. Imagina, eu quero fazer o Bootstrap de uma loja nova, que eu jogue lá um clássico e que minha aplicação seja instalada, que tenha monitoramento, que tenha tudo disponível. Como é que eu vou fazer o DevOps, e o monitoramento dessas aplicações? E aí que entra um pouquinho do Azure Arc e como é que o Azure Arc de Kubernetes em si pode ajudar nesse cenário. Vamos lá ver. Então, primeiro, o que é o Azure Arc? Eu estava falando, é esse painel de controle, um gerenciamento unificado, não só de Kubernetes, mas a Microsoft criou o Azure Arc para ser um painel de controle de máquinas virtuais, de serviços da própria Azure, ou serviços que estão rodando em outras clouds ou no seu data center. Um premize, como a gente chama. Então, é o multi-cloud, data center e no Azure também. Então, tem a parte de infraestrutura e tem a parte de serviços nativos da Azure que a gente quer tirar da Azure e jogar lá em outra cloud ou jogar no teu data center local. Ah, Jorge, tem como fazer isso? Tem como pegar um serviço da Azure e colocar para rodar em outra cloud, colocar para rodar no meu data center? Tem. Não todos ainda, né, Vinícius? Mas tem. Sim, já existem algumas possibilidades. E tem cliente que fala, ah, mas eu uso VMware no meu data center. Então, também agora a produção de gerenciar VMware nesse painel de controle centralizado. Nós não vamos entrar em detalhes, eu vou mostrar o próximo slide aqui em todos esses itens aqui, né? Que é de VMware, o Azure Stack, outras clouds, né? As aplicações tipo Azure Functions, App Service, Logic Apps, todos esses serviços da Azure, a parte de banco de dados, né? Que é uma coisa também que a pessoa... Ah, tem como eu pegar o Azure SQL e jogar o Postgre e jogar em outra cloud ou jogar no meu data center e gerenciar aqui. Tem. Então, essa infraestrutura do Azure está crescendo. Talvez até esteja faltando alguns ícones aqui. Então, está vindo tudo para cá para que você consiga gerenciar multi-cloud e data center de uma forma centralizada. Então, vamos focar num item hoje só aqui, né? Apesar de eu já poder gerenciar a máquina virtual, né? BMO, é tudo. Nós vamos focar apenas no gerenciamento de clusters Kubernetes em qualquer lugar, né? E qual a vantagem, né? Assim, qual a vantagem de você centralizar isso, né, Vinícius? Que a gente vai falar um pouco aqui. É que um grande problema é eu tenho lá aquele globo lá com vários clusters. Aqueles clusters poderiam estar em clouds diferentes, poderiam estar rodando em data centers, porque tem países, por exemplo, que tem uma regulamentação que proíbe você rodar, sei lá, numa nuvem pública ou até um negócio, por exemplo, um banco, talvez. Alguns segmentos, dependendo do país, que impeçam eles de rodar numa nuvem pública. Ele quer rodar isso ou premar isso no data center. Mas aí gera um problema. A gente quer continuar gerenciando da mesma forma. E o EjaArc permite a gente pegar esse cluster que está rodando em qualquer lugar. O Vinícius vai mostrar depois aqui no demo como a gente faz o onboarding, né? Eu conecto esse cluster no meu EjaArc, no meu painel de controle. E aí a primeira coisa é isso, é conectar. Essa primeira caixinha aí. Como é que eu conecto e tenho acesso a esse cluster, né? Porque aí agora eu quero ter acesso a esses clusters da mesma forma. E aí vem o segundo item que é a configuração. E aí vem um conceito que a gente vai falar em seguida que é o GitOps, que é fundamental aqui nesse processo. E o demo de Vinícius está mostrando bem isso, vai estar mostrando isso. Como é que eu faço a implantação, o deployment da minha aplicação nesses clusters usando o workflow do GitOps de uma forma otimizada. E ao mesmo tempo vem a parte de monitoramento. Então, o EjaArc, ele conecta com o Eja Monitoring para que eu consiga pegar todos os insights, as métricas, os logs dos meus clusters, das minhas aplicações e também jogue lá no Eja Monitoring. para a tua aplicação também tem o App Insights. E outro item é a parte de governança, porque um desafio é como eu aplico policies da Eja Policies, por exemplo, em coisas que não estão adorando a Eja. Tem como fazer isso, Jorge? Tem. Então, a Microsoft tem essa integração com a classe da Kubernetes, usando alguns projetos open source, que é o chamado Gatekeeper, onde a gente converte essa tua policy que você criou lá na Eja, na Eja Policies, e coloca ela para rodar dentro do teu classe. E na hora que você vai tentar fazer a implantação de alguma coisa para rodar naquele ambiente do Kubernetes, ele vai aplicar essas policies aí. E aí o Vinícius vai tentar mostrar como isso funciona. Tem uma bem simples que eu falo, você só pode rodar coisas que estão no meu Eja Container Registry. você só pode rodar imagens que estão no meu registro privado e não coisas que estão na internet, por exemplo. É uma pós-se que você pode aplicar aí. Já é bem padrão, hoje já é feito um enforcement dessa pós-se quando você cria hoje um classe. Então, a empresa pode criar essa governança e essa segurança aí. daí que aí vem dois ambientes, essa parte que a gente já falou do monitoramento e a parte de segurança que também você pode hoje colocar o Eja Defender. A gente não vai entrar muito em detalhe aí no Eja Defender, mas você também pode usar o Eja Defender para isso, para não só detectar coisas, problemas no seu classe, mas também problemas nas suas aplicações rodando no classe. Inclusive, na imagem do seu container. Se tiver lá uma dependência de um pacote Linux que está comprometida, ele vai pedir para que você vai sinalizar para que você atualize isso. A gente não vai entrar muito em detalhe nessa parte hoje aqui. É uma parte bem mais avançada. E outras coisas que você tem é, primeiro, essa localização, customizada, que é exatamente como a gente faz para rodar o Web Service no Eja Arc, no Kubernetes. A apresentação que o Vinícius fez no Eja Atar, no Azure Atar, é exatamente falando disso aí, né, Vinícius? Exatamente. Foi uma demonstração de a gente utilizar o Cluster Kubernetes como uma região customizada do Azure, como sua própria região, para fazer o deploy desses serviços do Azure dentro do Cluster. Exato. Exato. Que é uma parte avançada e está bem explicada lá no vídeo do Azure Atar. E outra, né, que a gente já falou aqui, que é também usar o Azure Active Directory como, né, para fazer a role-based access control, né, dos teus clusters usando o Azure Active Directory, mesmo que esses clusters estejam em outro local, né? Então, isso é bem legal também. Que, a parte de identidade da Azure, né, o Azure Active Directory, é usado muito em aplicações rodando em qualquer lugar, né, hoje. E temos de uma forma facilitada aqui. Mas vamos lá. Vamos voltar para aquele cenário do cliente, né? Como é que a gente pega essa aplicação que você estava falando aí, Jorge, e pega essa configuração, né, e joga lá nos clusters. Qual seria o benefício de fazer isso? Seria que você vai visualizar, né, todos os serviços de uma forma modificada, mas que você teria um modelo único de fazer a implantação, o deployment da tua aplicação nos clusters, baseado nessa configuração, né, configuração como código usando o GitOps. Então, o Vinícius vai mostrar aí que nada mais é a gente ter um repositório Git, aonde a configuração está lá e aonde os teus clusters vão lá buscar o que eles têm que rodar no cluster. Então, a gente inverte, né? Em vez de a gente dizer para o cluster, ó, roda isso aqui para mim, o próprio cluster vai lá no repositório Git e usa como, né, a fonte da verdade, a source of truth lá, aonde está o que ele tem que rodar. Isso é legal porque isso remove um problema de segurança, Vinícius, que eu falo, que é hoje em dia uma pipeline, né, no Azure DevOps ou no GitHub Actions, ele tem que ter a credencial do cluster para poder ele rodar, se conectar no cluster para poder, né, chamar a API. Na hora que a gente inverte o papel, na verdade, eu não tenho que ter essa credencial. E é um problema por quê? porque, né, os ambientes de pipeline, normalmente, eles são compartilhados e o que acontece, na maioria dos casos, você começa a criar esses agentes, né, do GitHub Actions, do Azure DevOps para poder ser privado, né, do teu ambiente, porque eu não quero compartilhar coisas com outros ambientes. Porque, às vezes, você quer, por exemplo, fazer um whitelisting do teu IP, né, do teu agente do GitHub Actions ou do Azure DevOps, ah, somente esse agente aqui pode ter acesso ao meu cluster. Mas o pessoal esquece que naquele agente também está rodando para trás de outras pessoas dentro da empresa. Então, começa a ter esse problema de como você ter certeza que ninguém vai ter acesso, né, ao teu cluster e o GitHub Actions resolve muito esse problema. E é um problema. É um problema de gerenciamento, de usuário, né, criar service account para dar acesso aos pipelines. Então, gera um problema. Quando você inverte o papel, você remove isso. Então, você remove um grande problema de segurança. Torna a coisa escalável, que agora é só criar um cluster que ele mesmo vai pegar o que ele tem que rodar e vai instalar. Tá? E, o que eu falo, né, controlar usando configuração e usando as ferramentas que você quer. Tá? Então, se você quiser rodar no GitHub Actions, no Azure DevOps ou qualquer pipeline ou qualquer ambiente, você usa, porque isso não vai influenciar, né, no diploma da tua aplicação. Se você quiser fazer o build daquela imagem localmente e jogar lá no registro, o teu cluster vai fazer. Então, assim, permite uma flexibilidade de ferramentas que você pode usar aí. Então, isso que é o GitOps, se você quiser entrar mais em detalhe, é um conceito criado pela Weevworks. O Azure Arc usa o Flux, é o Flux V2 versão 2 agora, né, que nós usamos. Existem outros produtos para isso também. Então, o Git é a tua, né, o fonte da verdade da tua aplicação, como eu já falei. Você faz uma operação centralizada usando o Git. Toda vez que alguma coisa muda no teu Git, a aplicação vai ser feito, né, o deployment novamente. E o Vinícius tem uma pipeline aí para mostrar para a gente como é que isso funciona. Eu não vou entrar em tanto detalhe mais aqui, mas é usar o Git e usar configurações para que a gente consiga manter esse estado aí da tua aplicação, né? E aí, o Vinícius vai mostrar aqui, eu vou parar o meu compartilhamento aqui, o Vinícius vai mostrar esse slide aqui, né, Vinícius, em mais detalhes. Exatamente. Isso mesmo, é bom. Pode falar. Quer começar por ele ou quer que você compartilhe a tela e... É, eu posso compartilhar a tela e a hora que chegar para fazer o onboarding do cluster e tudo mais, a hora que a gente chegar nessa questão da parte de fazer o deploy das configurações e da aplicação, eu mostro essa imagem de novo aqui para dar um contexto de o que vai estar acontecendo. É, mas rapidamente aqui é, né, você joga o seu código lá no Git, você tem uma pipeline de integração que é para fazer o build, o docker build da imagem. Joga lá no docker registry, né? E aí, isso aqui vai fazer um trigger, vai fazer um gatilho somente para fazer uma atualização de qual a versão, né, tipo V1 para V2, né, mudar. com a tag da imagem, né, que vai estar utilizando e isso automaticamente. Quando você joga a conta do próprio Git, né, vai gerar outro trigger, outro gatilho, que é o cluster vai identificar essa mudança e vai automaticamente fazer o deployment. Exatamente. Então, resumidamente é isso. E o cluster pode estar gerenciando mais de uma configuração, né, não é uma aplicação só, né, ele pode estar fazendo deployment e várias coisas ao mesmo tempo, né, ele pode estar observando vários repositórios, né. Então, eu vou deixar isso aqui para você também, tem a parte, se a gente tiver tempo, você mostra essa parte de extensão do AjaArc também e vamos lá para os demos. Boa, deixa eu compartilhar. Compartilhar aí a sua tela. Isso, eu vou compartilhar aqui, um segundo. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Eu vendo o Breno está online, se alguém quiser perguntar aqui, é o momento de colocar alguma pergunta. O pessoal que está assistindo a gravação, eu vou depois disponibilizar os slides aí no meu slide deck do LinkedIn lá. Então, olha lá a minha rede social. O meu, Jorge Arteiro, aí também no Twitter, o Azoretá, que é o Twitter do Azoretá, o Vinícius. Tem também o slide aí, o Twitter do Vinícius. Mas eu não tenho uma pergunta no momento, vamos seguir lá para o demo. Então, vou compartilhar aqui, já vou colocar a minha tela. Vamos lá. se já consegue, já aparece para vocês. Sim. Ok. Então, conforme o Jorge comentou, o intuito aqui hoje é focar nessa parte do Kubernetes dentro do Azure Arc. Mas, para começar, deixa eu abrir aqui para dar o contexto que a gente vai estar mostrando hoje de qual que é o objetivo dessa demo e o que vai ser criado, o que vai ser mostrado na prática. Basicamente, eu tenho aqui dois clusters Kubernetes rodando com o Rancher Desktop, com o próprio Jorge comentou, talvez para você fazer laboratório é uma das melhores opções, que ele é leve, é tranquilo de você executar até na sua própria máquina, caso você queira. Nesse caso aqui, eu estou executando em máquinas virtuais. Então, eu tenho dois clusters, um que já está conectado com o Azure Arc e um que eu vou fazer o processo aqui junto com vocês para gerar essa conexão. Vindo aqui para o portal do Azure, os recursos que eu tenho aqui previamente criado, que eu vou utilizar, o principal dele talvez é o Container Registry, que é onde eu vou utilizar para fazer o build da imagem com a pipeline, é onde vai estar armazenado a imagem para a aplicação que eu vou fazer o deploy. E nós temos aqui, então, o portal do Atelo, o dashboard do Azure Arc em si. Conforme o Jorge comentou, o Azure Arc ele tem várias funções, algumas novas que ainda estão em preview, mas a maioria das funções já estão em general em disponibilidade geral para você utilizar nos seus ambientes. Então, só para dar um contexto aqui, na parte de infraestrutura que nem o Jorge comentou, nós temos a parte de servidores que é você gerenciar máquinas virtuais, servidores que estão no on-premises e em outras nuvens, temos a parte do Kubernetes, Azure Stack HCI, VM e agora também o System Center. E descendo aqui nós temos todas as outras opções que essas aqui ainda em preview que é para você fazer o deploy dos serviços do Azure em qualquer região, em qualquer local através de um cluster Kubernetes. Falando do processo de onboarding de um Kubernetes aqui dentro do Azure Arc, se a gente vir aqui na aba de Kubernetes Clusters, eu já tenho um cluster criado aqui depois eu vou entrar nele, depois a gente vai falar um pouco mais sobre esse cluster que já está aqui feito o onboarding, mas o processo é muito rápido, você, com poucas linhas de comando, você consegue ali dentro do teu cluster conectar isso no Azure através de utilizando ali uma extensão, você tem que conectar com o Azure CLI e utilizar uma extensão específica para isso, mas é bem intuitivo, bem prático com dois, três comandos que você vai executar, o teu cluster está conectado com o Azure e aí você já consegue aplicar todas as funcionalidades. Se a gente vir aqui pelo portal e for adicionar um novo cluster, ele vai te dar aqui uma série de pré-requisitos que você tem que seguir para fazer o deploy desse agente, do conector dentro do seu cluster, então um dos primeiros requisitos é, obviamente, a gente precisa ter um cluster Kubernetes executando, nós podemos criar um novo para esse intuito, e ele tem que estar disponível, ele tem acesso liberado na internet para as portas 433 e essa porta específica 9418, com essas portas liberadas você consegue fazer tudo que é necessário com o Azure Arc. A gente vai precisar também ter o Azure CLI, instalar algumas extensões do Azure CLI e você precisa ter um arquivo de configuração do seu cluster no contexto na sessão que você estiver fazendo o onboard. A gente poderia, avançando por aqui, o que ele vai gerar para a gente? A gente vai setar, por exemplo, um grupo de recurso onde você quer que esse objeto do Kubernetes apareça aqui no portal do Azure, é o grupo de recurso onde ele vai ficar localizado, onde ele vai ficar, aparecer o objeto desse cluster dentro do portal e aqui nós poderíamos colocar um nome qualquer, demo01, a conexão aqui vai, ele não está atrás de um proxy, esse cluster que eu vou fazer a conexão, então não preciso marcar, nesse caso aqui não aplicaria nenhuma tag e eu avanço para a etapa de executar script, aqui o que acontece, ele vai me dar um script que a gente pode alternar entre shell ou entre bash e powershell para executar esse script e aqui seria basicamente você copiar esse script e rodar dentro do seu terminal onde você tem acesso a esse cluster e que aqui que nem eu falei é uma série básica de comandos onde você vai fazer o login dentro do do Azure CLI vai setar a assinatura onde você quer que esse recurso seja conectado e vai rodar esse comando com essa extensão no Azure CLI onde ele vai por trás executar uma série de scripts para conectar o cluster o seu cluster Kubernetes à assinatura do Azure no caso aqui seria somente eu baixo o arquivo do script ou copio e executo e não precisaria fazer mais nada aqui no momento eu não sou obrigado a aguardar essa verificação mas eu vou voltar uma etapa atrás e executar esse script aqui dentro do cluster que eu quero conectar então a gente vai vir aqui só para a gente ter a certeza que eu estou dentro do do cluster correto deixa eu só entrar aqui então vamos ver aqui para garantir que nós temos um cluster executando aqui então aqui nós temos um cluster executando já temos alguns os namespaces padrão do rancher que é criado no momento do deploy agora eu vou então aqui executar uma série de comandos para fazer essa conexão então a primeira é a configuração do login você fazer o login no Azure através dessa seção então aqui a gente vai como estamos no Linux temos que abrir um portal a parte para executar isso é só colar aqui colar o código opa está feito o login quando eu voltar aqui deve estar conectado exatamente está conectado e o próximo passo aqui seria eu já posso executar o comando da conexão porque caso eu não tenha as extensões necessárias para isso ele vai automaticamente instalar as extensões que estão em falta então aqui eu vou executar o comando onde basicamente está dizendo qual é o nome que eu quero que esse cluster apareça no portal do Azure para mim e dentro de qual grupo de recurso ele vai ficar localizado então aqui eu posso dar um enter eu vou aceitar que eu quero instalar a extensão e aqui a gente tem que aguardar alguns segundos dias que ele vai não demora muito normalmente esse processo mas vamos aguardar enquanto deixa eu abrir aqui toda a minha tela enquanto ele vai instalando a extensão aqui eu vou retornar para o portal do Azure e vou abrir aqui mesmo dentro de Azure Arc esse cluster que eu já tenho feito o onboard para a gente ganhar um tempinho e a gente poder aqui dentro desse cluster que já está conectado falar sobre algumas opções sobre as opções de gerenciamento de configuração o que a gente consegue fazer com esse cluster a partir do momento que ele está conectado ao Azure ao abrir aqui a gente tem uma visão ela não é a mesma visão ela não tem o mesmo nível de detalhe nesse momento como se você estivesse utilizando o AKS o Azure Kubernetes Services ele vai ter uma visualização diferente aqui você não tem o mesmo nível de detalhe algumas funções não tem exatamente as mesmas capacidades que o AKS mas nós temos aqui hoje cada vez mais são lançados novas features de gerenciamento para esses Kubernetes que estão conectados com o Arc então por exemplo aqui uma base que nós temos a aba de Kubernetes resources aonde se eu vir aqui em namespace a gente vai ter uma visão geral tudo que tem criado dentro desse cluster então aqui pelo portal do Azure nós conseguimos ter uma visão geral de todos os namespaces que nós temos criados dentro do nosso cluster do cluster que nós estamos gerenciando e a partir daqui nós conseguimos criar um novo namespace também caso eu queira que vai ser utilizando você vai criar fazer o manifest file aqui você vai descrever o que você quer que seja criado dentro do Kubernetes então aqui nós temos todos os workspaces nós podemos vir aqui em configurações nós temos aqui todos os config maps todos os arquivos de config maps que existem hoje dentro do cluster então a gente também consegue abrir os arquivos existentes e criar um novo mas eu posso por exemplo vir aqui dentro de um existente ele vai me mostrar qual é o conteúdo desse arquivo e eu posso editar esse arquivo fazer alterações nele também dentro de workloads aqui a gente tem um nível mais detalhado onde a gente consegue ver desde os deployments todos os deployments que foram iniciados nós conseguimos fazer os filtros aqui pelo namespace específico ou por todos os namespaces aqui do Azure Arc nesse caso esse namespace onde ficam todos os agentes todas as extensões que nós vamos instalando através do Azure Arc eles ficam dentro desse namespace nós vemos aqui que já foram feitos uma série de deployments dentro desse namespace e eu poderia vir aqui também em pods por exemplo e filtrar por namespace qual o namespace que vai ver os pods que estão executando então aqui dentro de Azure Arc nós temos os pods que são responsáveis pelo agente conector do Azure conector pelas extensões de GitOps nós vamos falar mais para frente então está tudo conectado aqui abaixando descendo aqui um pouco a gente vai ter as opções que eu vou entrar nesse cluster novo que eu conectei vamos ver se ele já finalizou aqui a conexão dele ok eu sei o que aconteceu aqui eu não estou numa sessão que tem o contexto do do Kubernetes então vou ter que executar o comandor novamente e agora sim ele está criando e a questão pode falar é uma coisa legal o contexto porque você está conectando o seu cluster local está numa virtual machine ou local ele está numa virtual machine ele está dentro de uma máquina virtual que é essa que você está conectado agora então você tem que rodar aonde o cluster está rodando no caso na virtual machine você tem que ter acesso àquele classe exatamente eu estava a primeira vez que eu executei eu estava conectado numa sessão elevada como root mas o contexto do cluster não estava carregado para esse usuário para essa sessão então eu tive que voltar aqui e sair dessa sessão elevada e para o usuário mesmo da máquina que é onde ele tem esse contexto que se não na sessão elevada eu executava ali o comando mas ele não reconhece que tem nenhum cluster ali ele não reconheceu nenhum arquivo de configuração para onde ele vai identificar onde ele tem que instalar os agentes agora que aguardando mais esses minutinhos enquanto ele faz esse onboarding o onboarding normalmente ele não leva mais do que cinco minutos para fazer a instalação de todos os agentes necessários no máximo cinco minutos ele faz aqui ele utiliza o helm então ele faz a instalação do helm nesse cluster e vai fazer ali alguns deployments para fazer a instalação de todos os agentes vai criar um namespace alguns pods para isso e no final desses cinco minutos nós conseguimos ver toda essa lista do que foi criado dentro do cluster para o agente ser executado então se a gente voltar aqui para o portal do Azure nós temos aqui então toda essa parte das configurações onde nós conseguimos listar e editar o que já tem criado dentro do nosso cluster nível de configuração do cluster configuração dos namespaces e até dos pods e criar services e ingress para as nossas aplicações e nós também conseguimos a partir daqui fazer o deployment de novas configurações a nível de cluster nível de namespace a nível ali dos pods nós conseguimos fazer tudo aqui pelo portal do Azure caso você queira quando nós descemos aqui um pouquinho e vamos para a parte de extensões nesse cluster aqui que é o que eu já tenho feito o onboarding nós temos aqui uma série de de extensões já instaladas e essas extensões são aqui as que é o que provém para a gente uma série de funcionalidades avançadas nos nossos clusters então quando nós conectamos o cluster Kubernetes ao Azure Arc que é a nossa assinatura do Azure nós temos aqui habilitada por padrão essa parte de gerenciamento onde nós temos essa visibilidade de fazer as configurações que nós queremos dentro do cluster mas a partir do momento que nós vamos entrando nesses serviços avançados que nós temos como o GitHub como as policies como o Service Mesh é necessário fazer a instalação dessas extensões que vão prover essas ferramentas e essa funcionalidade dentro do nosso cluster Kubernetes e vai fazer também esse meio de campo entre o Azure e o cluster para ser possível executar essas ações então aqui eu tenho já instalada nesse cluster o Azure Monitor eu tenho a extensão também do Azure Policy eu tenho a extensão do Flux que é quem faz toda a parte do GitOps nesse caso aqui eu também tenho a extensão do Open Service Mesh instalada mas o Open Service Mesh não está configurado não vamos entrar nesse detalhe desse serviço hoje e se a gente vir aqui em adicionar as extensões nós teríamos aqui mais uma série de extensões que é possível utilizar onde nós temos aqui por exemplo o de Data Controller que através dessa extensão nós vamos conseguir como o Jorge comentou executar um Azure Manager de Instance ou um PostGrid dentro de um cluster Kubernetes ou a extensão do API Management e do Application Service para executar o serviço de API e o Web Service os Logic Apps dentro de um cluster Kubernetes através do Azure Arc e também aqui nós temos a extensão para se conectar diretamente com o Key Vault para você prover também essa camada a mais a nível de Secrets O Vinícius tem uma pergunta aqui do Johan Sampaio se esse processo de instalação é igual para o Arc Data Enable eu acho que é exatamente isso que está na tela aí o Arc Data Controller é exatamente o processo de instalação que está sendo feito aqui agora ele vai fazer parte da tua configuração do Arc Enable Data Services mas essa aqui é a parte inicial depois que nós fazemos esse onboarding depois que nós temos o cluster conectado é necessário instalar essa extensão do Data Controller ou se for um Enable Service não Data Service para fazer o Enable Application Service API Management nós fazemos a extensão do respectivo serviço que você quer utilizar e a partir daí ainda tem mais uma camada que seria a configuração da Custom Location então essa extensão vai possibilitar que a gente crie uma região personalizada dentro do Azure que vai fazer referência ao seu cluster Kubernetes e aí sim você vai poder fazer o deploy do Enable Service seja Data ou seja de serviços de aplicativo Ô Vinícius é interessante falar que como o Kubernetes é um serviço base para os outros então muitos desses dependem do Kubernetes exatamente por isso que a gente está sempre falando quando a gente fala do Arc Enabled Services que tem a parte do Azure Data Enabled Services e os serviços de aplicativo habilitados para o Azure Arc esses dois esses dois modos nós dependemos de ter o Kubernetes conectado então você vai precisar ter algum Kubernetes pode ser até um próprio AKS que você vá conectar com o Azure Arc para prover essa camada de fazer o provisionamento dos serviços do Azure dentro do Azure Arc do cluster Kubernetes terei aqui também mais uma extensão que hoje já é possível utilizar que é do Dapper só que ela não tem aqui ainda no portal para fazer a instalação mas poderia ser feita a instalação dela através do Azure CLI a lei de comando também hoje é possível instalar essa extensão do Dapper aqui nós teríamos o Open Service Magic que é a questão da observabilidade mas nós não vamos configurar porque é um serviço também mais avançado levaria uma sessão praticamente inteira só para falar sobre esse recurso vamos ter o GitOps que vamos entrar em detalhes daqui a pouquinho um pouco mais aqui nós temos o que o Jorge comentou que é a questão das Azure Policies que isso aqui é uma ferramenta muito potente do Azure que hoje nós conseguimos estender ela também para os recursos conectados através do Azure Arc e com o Kubernetes isso não é diferente nós conseguimos utilizar as Azure Policies para fazer manter a nível de governança manter regras básicas de como esse recurso deve estar criado como ele deve estar sendo organizado mas também nós conseguimos com as Policies ir dentro do cluster e impor configurações impor regras que nós queremos para o deployment de novas configurações deployment de novos pods então nós conseguimos através da Azure Policy fazer uma configuração específica dentro do cluster Kubernetes depois no final acho que vai sobrar um tempinho na demo vou abrir o portal específico das Azure Policies e mostrar uma pólice habilitada para o cluster Kubernetes e aqui embaixo nós teríamos a parte de monitoramento que também utilizando a extensão do Azure Monitor onde nós temos todo o monitoramento a nível de cluster e pods em si do Kubernetes então nós temos desde o monitoramento a nível do cluster no geral e vamos granularizando isso até chegar aqui ao nível dos containers nós vamos conseguir ter uma lista de todos os containers que estão executando e o que eles estão consumindo dos recursos instalados então nós temos todo esse nível de detalhamento do monitoramento vamos voltar aqui e ver se instalou ok nós temos aqui esse cluster Kubernetes que eu mandei fazer a instalação do agent já concluiu e agora eu consigo provavelmente ver ele aqui no portal do Azure se eu voltar na minha lista de servidores e está aqui esse primeiro da lista esse k8 reactor demo se eu abrir ele eu vou ver que ele está aqui com o status de conectado e eu tenho aqui já as informações básicas do meu cluster eu tenho a versão do agent que está instalado nele eu tenho a versão do Kubernetes que está sendo executado tem aqui a questão dos nodes nesse caso é um simples está somente um node executando e identifico aqui a distribuição como o Jorge falou o k3s então a primeira parte está feita nós temos um cluster conectado com o Azure Arc apenas aqui com a execução de um comando muito básico a partir daqui o que a gente pode fazer nesse novo cluster quais seriam minhas opções agora eu poderia partir para ele fazer tudo que eu já tenho configurado nesse cluster que eu acabei de mostrar então habilitar a questão de monitoramento habilitar as políticas conectar que eu precisaria gerar um token para conseguir ver a parte dos namespaces porém nesse novo cluster o que eu desejo fazer eu tenho ele aqui vamos voltar aqui para ele para eu executar o corpo o Vinícius oi? aí a gente volta ali para aquele para aquele cenário do meu slide né o que a gente está querendo exatamente centralizar né o monitoramento o deployment então como é que eu poderia né automaticamente que eu criei um classe novo e eu fiz um boarding dele aí no AjaArc que a minha aplicação fosse feito o deployment né acho que você primeiro vai fazer um deployment na aplicação e depois vai mostrar como é que isso pode ser feito de uma forma mais sim aqui nós teríamos exatamente nós temos aqui uma série de caminhos que a gente pode seguir desde o mais prático até o mais complexo podemos dizer assim mas que na maioria dos casos é o melhor caminho a se seguir mas aqui utilizando as Azure Policies por exemplo nós poderíamos já ter aqui a questão do Bootstrap por exemplo configurado a gente pode utilizar as Azure Policies para por exemplo ter definições que todo novo cluster que você conecta na sua assinatura do Azure através do Azure Arc com o Azure Policies ele vai fazer ali uma série de configurações que já vai fazer o deployment do agente para o monitoramento vai fazer o deployment de configurações aqui de GitOps então vai setar aqui um repositório que tem configurações que você acha que todo o seu cluster você tem definido que todos os seus clusters devem ter essas configurações então com o Azure Policies a gente poderia também já agilizar algumas etapas do serviço e também aplicar configurações por exemplo de limitações de recursos que cada pod que vai ser criado pode ter então a gente poderia aqui também já ter feito um trabalho de pré-configuração de algumas políticas do Azure não só das built-ins que nós temos dentro do Azure mas também de algumas políticas personalizadas com as nossas necessidades a partir do momento que você faz o onboarding desse cluster só aguardar aqui alguns minutos que a própria Policies vai começar a fazer o deploy disso e automatizar esse caminho para você aqui nesse caso o que eu vou mostrar agora então eu vou voltar aqui apenas só para o cluster para a gente ter o contexto esse é o cluster que eu acabei de conectar e se a gente vem aqui fazer uma listagem dos namespaces que já estamos instalados que já estamos criados agora apareceu aqui para a gente o namespace Azure Arc que é onde tem toda a questão do agente de conexão do Azure Arc com com Kubernetes agora eu vou fazer o deploy de uma aplicação aqui dentro e tentando ser bem prático fazer essa aplicação através do da tecnologia de GitOps que o Jorge comentou a gente vai vir aqui no primeira etapa vamos fazer isso manualmente então através aqui da aba de GitOps que nós temos dentro do recurso do Azure Arc nós vamos fazer aqui uma configuração bem prática lembrando que hoje ele tem disponível para a versão 1 e 2 do Flux a gente utiliza a versão 2 porque a versão já está sendo descontinuada é recomendado quem tem criado as configurações de GitOps na versão 1 migre para a versão 2 aqui o configuration name qual que é o nome dessa configuração que eu vou estar fazendo o deploy dentro do meu Kubernetes eu vou dar aqui o nome da aplicação que eu vou criar o nome da minha namespace vai ser o mesmo aqui o escopo aqui nível que eu vou estar executando essa ação essa configuração nesse caso é a nível de a nível de namespace eu não preciso não é uma configuração que eu vou fazer a nível de cluster eu vou avançar eu vou estar utilizando aqui um repositório Git nesse caso aqui é um repositório público que é este repositório aqui vamos pegar o link desse repositório vamos colocar aqui aqui seria uma série de triggers de quanto em quanto tempo o nosso cluster Kubernetes vai ir nesse repositório Git e verificar os arquivos que estão lá dentro para identificar se teve alteração ou não aqui o padrão é 10 minutos mas na prática em um cenário real isso é configurado com tempos menores para ter esse fluxo feito do seu cluster verificar se tem alguma alteração que ele deve aplicar em menos tempo aqui nós avançamos e aqui a gente precisa criar as customizations arquivos custo é onde a gente vai definir aqui nesse caso o path de onde estão as configurações que eu quero executar dentro do repositório aqui eu vou deixar com esse nome mesmo e vou copiar aqui dentro do repositório eu tenho esse path que é onde está a aplicação que é o path helloarch eu vou colocar ele aqui dentro todos os arquivos que eu preciso para fazer o deploy da aplicação estão aqui dentro eu vou marcar aqui a parte do prune que se esses objetos eles forem removidos desse repositório a aplicação o cdeployment que vai ser criado no Kubernetes ele vai ser removido também automaticamente eu dou um save no create dentro daqui de um minutinho dois no máximo nós temos uma aplicação sendo executada aqui dentro e através aqui a gente vai conseguir acompanhar a hora que esse namespace for criado deixa eu voltar aqui sair dessa tela enquanto ele executa eu vou mostrar aqui para vocês a questão das Azure policies que nem eu comentei esse cluster aqui ele é um cluster que eu acabei de conectar e para a gente fazer a utilização da Azure policy dentro do cluster Kubernetes nós temos que habilitar a extensão do Azure policy dentro desses clusters e aqui nesse caso a extensão já está habilitada para mim porque eu já tenho uma política habilitada na minha assinatura do Azure que todo cluster Kubernetes que eu conectar através do ARC ele vai automaticamente instalar essa extensão habilitar a extensão do Azure policy para mim então já adianta um caminho para mim eu não preciso vir aqui e habilitar isso manualmente então agora se eu for pelo painel do Azure policy eu tenho aqui uma série de políticas que eu tenho aplicadas nesse ambiente e deixa eu mudar só aqui o escopo só um segundo deixa eu vir pelo portal das políticas para colocar o escopo que eu quero então vou vir aqui nas políticas que eu tenho atribuídas e eu quero utilizar essa aqui quero ver como que está a questão do meu score como que está o meu compliance dessa política que eu tenho que é uma definição de limite de quanto de CPU e memória eu tenho nos meus containers dentro do cluster o que que acontece aqui nessa política ele vai estar identificando apenas o cluster que eu já tinha criado aqui anteriormente que eu acabei de criar esse novo cluster demora aqui normalmente uns 30 minutos para o Azure Policy identificar o compliance em novos recursos então eu teria que aguardar aqui 30 minutos até aparecer esse novo cluster que foi conectado mas nós conseguimos ver que por exemplo no cluster que eu já tenho conectado no portal anteriormente ele não está em compliance com essa política que eu habilitei essa política quando eu crio ela eu posso determinar que ela vai fazer o enforcement então se eu for criar um novo container dentro do meu ambiente se ele não estiver seguindo os limites que foram definidos aqui na política o container não vai ser criado ele não vai autorizar eu criar ou também eu tenho a opção de fazer apenas uma avaliação para fazer a análise se eu estou em compliance ou não que é o que eu tenho aqui nesse caso então se a gente vir aqui dentro do do meu cluster ele vai mostrar aqui todos os containers que estão em não compliance que estão com mais recursos do que eu tenho definido na política que é o limite então isso aqui é um exemplo de como a gente pode utilizar as políticas na nossa rotina de gerenciamento dos clusters Kubernetes nesse caso a gente poderia definir aqui um pre-show de real de qual é o nosso limite real de CPU e memória e aplicar essa política para ela fazer o deny dos deployments caso não esteja seguindo essa regra então aqui criou a aplicação vamos voltar validar se está tudo certo a gente vê aqui em GitOps nós temos a aplicação que a gente acabou de fazer a criação ela está dizendo que está com status aqui de sucesso está em compliance se abrimos ela aqui nós temos dois objetos de configuração um que é o nosso repositório o outro que é o nosso path é onde estão os arquivos e ela está dizendo que está em compliance com ambos então se a gente vir aqui e dar um get namespace nós temos aqui o namespace que foi criado para essa aplicação por HelloArc e nós também podemos ir aqui e ver se temos algum pod executando dentro desse namespace e nós temos aqui três pods que foram criados para essa aplicação e para a gente validar se ela está executando mesmo ou não vamos fazer o seguinte vamos pegar o IP dela aqui esse no caso está no Azure essa essa vem porque eu tenho o o Rancher então eu vou vir aqui através do IP público dela e vou validar se está executando eu configurei no arquivo dessa aplicação para ela utilizar uma porta específica que é essa aqui e nós temos aqui a aplicação executando dentro desses pods que eu acabei de fazer o deploy utilizando essa configuração de GitOps a partir do Azure Arc agora para ser bem prático e mostrar um exemplo não sei se a gente tem tempo ainda de fazer o exemplo aqui com a pipeline e mostrar isso tem tempo sim vamos passar um pouquinho se o pessoal quiser acompanhar ver quem entrou mais só tem uma pergunta aqui falando do como antes você usou o sudo su que é super usuário acho que como você usou o sudo su foi meio que redundante mas é ah sim é que eu eu acabei nem percebendo eu fiz o que ah eu utilizei o sudo su para logar aqui provavelmente eu devo ter feito sim quero para logar mas é porque essa é uma VM que eu criei meio rápido para fazer a demo e eu não dei as perm foi mais rápido utilizar o sudo do que do que dar as permissões aqui para o usuário foi em questão só de agilizar para a demo mas provavelmente eu fui reduzir eu executei o sudo su foi redundante no que eu queria fazer bom então voltando aqui bem prático a gente vê que em questão de minutos nós temos uma aplicação uma configuração de GitOps rodando em cima de um cluster que está nesse caso aqui fora do Azure nós conectamos no Azure através do do Azure Arc e rapidamente criamos aqui uma configuração de GitOps onde a partir desse momento o nosso cluster Kubernetes que vai consultar o repositório que foi definido e fazer as alterações conforme elas sejam salvas sejam atribuídas nesse repositório em vez de ser o caminho inverso que nem o Jorge havia comentado esse aqui então foi feito de uma forma manual digamos assim mas o que que a gente pode fazer aqui nesse nesse caso porque eu não tenho nenhum componente aqui por exemplo eu tenho que garantir que dentro desse código da aplicação no meu repositório eu tenho eu tenho meu arquivo de manifesto utilizando a imagem correta que eu preciso para aquela aplicação que está utilizando o último building da imagem do container que eu preciso para a aplicação que está utilizando as últimas configurações realmente necessárias para a minha aplicação eu vou fazer o deploy o deploy dessa configuração de CICD no meu cluster que eu já tinha conectado por questão de que eu vou pular aqui alguns passos que seria fazer algumas conexões com o Azure DevOps que é o que eu vou utilizar aqui nesse momento é a questão de conexão de grupo de recurso com o Azure DevOps para o Azure DevOps ter algumas permissões de execução mas o que que eu tenho aqui então criado dentro do meu cluster Kubernetes eu tenho aqui uma configuração de GitOps feita aqui a configuração se chama cluster config na minha origem no meu service eu tenho configurado aqui nesse caso um repositório meu do do Azure DevOps aonde eu tenho aqui centralizada os meus arquivos de configuração do cluster aonde vai estar definido quais são as configurações a nível de cluster que eu quero que execute e quais são as aplicações que eu quero que sejam criadas dentro desse cluster eu tenho aqui também a customization esse aqui eu estou usando as customizations de uma forma básica para apenas dizer qual que é o path onde que eu vou estar indo buscar os arquivos de configuração então o que acontece aqui eu vou vir para o meu repositório só para demonstrar eu tenho aqui o repositório que eu acabei de mostrar GitOps dentro do do meu Azure DevOps e eu também tenho aqui o repositório source que é onde está o código que eu vou fazer o deploy dentro do cluster Kubernetes eu vou mostrar isso através aqui do Visual Studio para ficar um pouco mais prático da gente entender aqui dentro do repositório deixa eu dentro do repositório GitOps eu tenho aqui nesse momento apenas um arquivo de manifesto um manifest file que nesse caso é um manifest file que está dizendo para o meu cluster que ele tem que criar esses dois namespaces que é o namespace dev e o namespace de stage então nesse momento da forma como isso está criado o meu cluster Kubernetes tem criado dentro dele os dois namespaces o stage e o dev o que eu vou fazer aqui é criar uma forma de automatizar que sempre que eu fizer o build de uma aplicação fazer o upload dessa aplicação o push dessa aplicação para dentro de um container registry ele vai gerar aqui automaticamente novos arquivos de manifesto que para mim dentro desse path aonde vai estar aqui as configurações da aplicação em si que eu preciso fazer o deployment então toda essa questão do build da aplicação eu tenho nesse outro repositório aqui que é o source que aqui é o source do meu código em si aqui é onde eu vou fazer o build da aplicação o build do meu container então aqui é uma aplicação web simples bem simples aonde eu tenho aqui só um segundo dentro de source deixa eu diminuir isso aqui para ficar melhor a visualização eu tenho todos os arquivos necessários para fazer o build da minha aplicação então eu tenho aqui meu docker file onde está configurado tudo que eu preciso para fazer esse build e isso vai ser feito de forma automática através do Azure Pipelines aonde eu vou utilizar aqui duas pipelines uma para a parte do CI que é o build desse container dessa aplicação e outra para o CD para fazer o push desse código para o meu repositório e o Kubernetes fazer o deployment disso automaticamente no cluster então isso aqui já está tudo configurado com triggers isso vai ser feito de forma automática a minha pipeline de CI vai fazer aqui rapidamente só passar pelo código ela vai fazer o build da imagem que eu preciso vai fazer o build do container e vai publicar esses artefatos para a minha próxima pipeline aonde a minha próxima pipeline vai fazer o deployment disso ela vai pegar esses artefatos que foram gerados pela minha pipeline de build vai pegar a referência da imagem que foi criada vai pegar qual é a tag mais recente dessa imagem que foi criada e a partir dessas configurações mais recentes ela vai gerar os arquivos de manifesto dentro do meu repositório do GitOps para fazer o deployment dessa aplicação então para passar aqui como fosse um fluxo real do que estaria acontecendo em determinado momento eu estou aqui no repositório onde eu tenho o código da minha aplicação hoje ela está aqui configurada ela é uma aplicação web que vai mostrar aqui uma série de passagens e tal eu vou fazer uma edição em vez de a gente passear vamos ver Lisboa vou colocar essa sigla aqui para gerar uma alteração no código não precisa ser nada muito avançado ok e vamos fazer o commit dessa configuração então comentário qualquer aqui só para ele autorizar e fazer esse commit eu vou sincronizar fazer o push dessas configurações aqui o que eu editei foi o arquivo da aplicação que dá onde vai ser feito o build do container a partir disso ele gerou para a gente aqui no meu repositório no source se a gente vir aqui vai ter o meu commit recente aqui eu utilizei commit apenas para ter um comentário que senão eu não conseguiria fazer essa ação e esse commit ele já iniciou fez a trigger para a minha pipeline que está configurada para usar esse branch esse repositório que é a pipeline do build do meu aplicativo então a gente consegue acompanhar aqui está fazendo o build vamos ter aqui uma série de steps não sei se está muito pequeno para vocês então ele checou aqui está tudo ok com o repositório os arquivos estão ok ele está na etapa que ele está fazendo aqui está criando a docker image está criando esse container e vai fazer a publicação dele para dentro do meu container register que eu tenho na minha assinatura do Azure então a gente só precisa guardar aqui essa execução você tem aquele diagramazinho que a gente tinha discutido acho que você tem ele aberto aí tenho eu vou mostrar eu vou voltar ele na tela aqui veja se fica bom dessa forma Jorge se fica melhor eu abri no PowerPoint tá bom tá bom aqui o que está sendo feito agora baseado nesse diagrama a primeira etapa que eu fiz foi basicamente essa linha amarela a última aqui de baixo que foi onde eu fiz uma configuração direta no cluster nesse caso para fazer o deploy da aplicação mas hoje mesmo utilizando essa rotina aqui com toda essa parte de CI ser implementada se você quiser fazer uma alteração se a gente for fazer uma alteração a nível de cluster não a nível das aplicações eu posso fazer isso diretamente no repositório não preciso executar a pipeline porque eu não tenho o que fazer a build eu não tenho uma aplicação para fazer o build de imagem ou algo do tipo se eu estou falando aqui a nível de configuração do cluster então eu vou ir direto no meu repositório vou fazer ali as alterações no meu manifesto de novos namespaces que eu quero criar de configurações novos ingress por novos serviços isso eu posso fazer diretamente no repositório fazer o commit dessa alteração e o meu cluster vai invalidar essa alteração e fazer o deployment aqui para dentro do cluster agora falando do que está acontecendo nesse momento nós temos aqui o repositório são dois repositórios o de aplicação que eu mostrei onde está o arquivo a origem o source da aplicação que eu quero fazer o build da aplicação que eu quero criar e também temos o repositório onde está as configurações do cluster configurações de GitOps que eu quero seguir então onde tem o manifesto que já tinha por exemplo aqueles dois namespaces criados aqui a partir do momento que eu fiz agora que eu fiz uma alteração do código dentro dessa pipeline no código da origem da minha aplicação ele gerou uma trigger para a minha save pipeline para a minha pipeline de build aonde baseado em todas essas configurações que eu tenho nesse repositório ele está fazendo o build dessa imagem da aplicação então ele está pegando toda essa informação e criando ela uma imagem docker um container dessa imagem um docker para a gente criar o container dentro do Kubernetes e fazendo o push dessa imagem para dentro de um container regis que eu tenho aqui no caso a gente está utilizando o container regis da Microsoft o Azure e vai armazenar essa imagem lá dentro e disso ela vai tirar aqui algumas informações que ela vai publicar como artefatos para a minha pipeline de CD então aqui quando a gente executa a pipeline de CI nós vamos gerar uma série de dados que são os inputs para a pipeline de CD que é por exemplo o nome da imagem que foi criada e se é uma edição da imagem de uma imagem já existente ela vai trazer qual é a versão qual é a última tag dessa imagem e vai trazer por exemplo se aqui dentro eu criei mais arquivos que são necessários para compor o meu manifesto das aplicações ele vai trazer todos esses artefatos todos os arquivos necessários para a minha pipeline de CD a pipeline de CD ela vai pegar essas informações que foram armazenadas e criadas a partir da nossa build e vai gerar uma série de componentes um deles é gerar automaticamente novos arquivos de manifesto baseados na se eu vou fazer o upload de uma aplicação ela vai pegar o nome dessa imagem o link desse container registry o nome da imagem qual a tag necessária e vai criar novos arquivos de manifesto dentro do nosso repositório de GitOps nesse caso aqui ele vai fazer um pull request para a gente a gente vai precisar aprovar esse pull request então essa pipeline vai pegar essa imagem que foi criada vai criar os arquivos de manifesto para fazer o deployment dessa aplicação se é uma aplicação já existente se é algo que a gente está fazendo a edição de uma aplicação que a gente já está já tem rodando no nosso ambiente a gente vai ter aqui a ação de fazer o tag o update do tag da imagem então foi criada uma nova versão dessa imagem para fazer a atualização dessa aplicação então a pipeline de CD ela não vai criar um novo arquivo de manifesto nem nada do tipo ela vai apenas atualizar qual que é a tag da imagem que a gente precisa e esses containers vão ser recriados utilizando a versão mais recente a versão final que a gente realmente quer para essa aplicação e a partir disso desses arquivos desses manifestos armazenados aqui nesse repositório git o nosso cluster Kubernetes vai vir nele vai validar e vai perceber que teve alterações nesses códigos na tag da imagem que está sendo utilizada e vai fazer o deploy dessa aplicação para o nosso cluster Kubernetes e aqui dentro vai seguir o fluxo de criação desses recursos e no final das contas é o nosso cluster Kubernetes diretamente que faz o pool da imagem para criar o recurso a gente vai passar aqui a série dos arquivos de manifesto com as informações necessárias para o deployment dessa aplicação e ele vai ir no registry buscar essa imagem e fazer o deployment vamos ver aqui se iniciou então aqui concluiu o build da imagem e a gente pode vir aqui que provavelmente até já concluiu o CD então automaticamente depois da pipeline CI ele executou a pipeline de CD então nós temos aqui que foi feito o deploy aqui o que é feito nessa pipeline também é básico que eu falei ele vai pegar esses artefatos que nós disponibilizamos através da pipeline de CI e vai fazer vai expor isso vai copiar isso para dentro do nosso repositório criando lá dentro um arquivo de manifesto então com isso executado aqui nesse caso ele está criando um pull request opa só um segundo que eu estou no repositório errado aqui eu tenho aqui no gitops então se a gente vir aqui no nosso repositório de gitops que está configurado ele criou um pull request e a gente pode vir aqui e validar o que ele está querendo criar para a gente para a gente ver se aprova ou não obviamente que isso é um cenário real nós poderíamos ter uma série aqui de ciclos de aprovações até automáticas para isso não depender de uma aprovação de uma pessoa por questão de tempo ou vai depender da regra de negócio da aplicação que vai estar sendo executada mas aqui nós vemos que ele está criando uma série de arquivos e nós vemos que ele criou aqui esse manifesto com as informações da imagem que foi criada e a tag mais recente dessa imagem então e aqui as informações do serviço que vai expor essa aplicação e tudo mais então eu estou de acordo eu sei que é essa aplicação que eu quero criar mesmo e vou dar um complete vou autorizar que ele faça um merge desse código e agora se a gente voltar aqui no nosso cluster Kubernetes a gente vê que nesse caso nessa configuração diferente da deixa eu voltar aqui no service diferente da que eu criei no outro cluster manualmente ela está com sync aqui de um minuto então ele não vai aguardar os 10 minutos que nem na outra configuração que eu havia criado aqui em questão de um minuto ele vai analisar isso e a gente vai ter essa aplicação sendo executada dentro desse cluster dessa a gente voltar aqui só para validar para vocês essa imagem ela está executando aqui dentro desse container register temos aqui o repositório a imagem que eu fiz o build agora que eu estou utilizando nesse caso essa imagem aqui contou o error que tem até a tag mais recente que é a que ele está utilizando vamos validar se ele já fez aqui o apply dessa configuração está em compliant vamos ver qual que foi a última vez que ele executou eu não concluo agora sim não está em compliant ele executou aqui meia noite e 19 aqui para a gente então se eu vir aqui dentro desse cluster um deck um kubesity get name spaces aqui a gente tem o namespace o dev e stage que eu havia comentado e se a gente tirar aqui o kubesity o get pots o namespace dev nós temos aqui o container da aplicação contouzware que foi criado através da pipeline e que eu poderia agora então vir aqui e pegar o ip dessa desse cluster e ele está e ele está aqui executando já a aplicação muito legal fazer o build muito legal então a pergunta aqui desse repositório da aplicação a gente colocou aí no acho que lá você pode colocar na tela também o repositório mas esse repositório do Azure está na tela exatamente essa aplicação aqui agora ela não está aqui dentro aqui está aqui dentro foi o primeiro que eu utilizei do HelloArc mas eu vou fazer também eu vou adicionar essa segunda aplicação e também os arquivos de referência da pipeline usamos das pipelines dentro do repositório do Azure para disponibilizar isso também muito legal acho que a gente passou um pouquinho o tempo aí mas valeu a pena é um assunto às vezes que é complexo mas simplifica muito a vida então a gente viu que agora no final na hora que a sua aplicação está no Azure container registry o GitOps vai lá e pega acho que o Vinícius ainda criou essa segunda parte que é gerar os arquivos de configuração exatamente então está totalmente automatizado tem exemplos eu acho que tem links aí que eu coloquei até no slide que mostra como fazer com o GitHub também sim aqui você pode usar o GitHub Action para fazer a parte do build e de disponibilizar o código para o GitOps pode utilizar também exato exato se a gente voltar para os slides para fazer um fechamento você pode jogar o slide de volta aqui beleza então foi isso aqui que o que o ministro mostrou toda essa pipeline aqui então na hora que está no container registry o próprio Kubernetes está indo lá e fazendo um deployment não vou entrar em detalhes nessa parte de extensão mas acho que o ministro já mostrou bem como é que funciona essa parte de extensão sim as extensões são quem fornece a capacidade para a gente executar por exemplo o GitOps nós precisamos ter extensão que possibilite a gente executar essas ações exato e tem algumas referências aqui o segredo que é uma parte que o início está mostrando chama-se Jumpstart exatamente que é esse carinha aqui então é um projeto o Aja Arc Jumpstart que ajuda você tem vários cenários lá para você que quer começar com o Aja Arc eu acho que tem aqui vários links aqui que você pode usar introdução blogs tem muita informação sobre o Aja Arc e o Jumpstart é esse projeto tem um repositório do Jumpstart e o ministro está usando alguma coisa dele aí também exatamente sim dentro do Jumpstart tem você vai encontrar basicamente aqui uma bíblia de como você utilizar o Azure Arc então tem desde a documentação ali algumas teorias dos recursos que também está na documentação da Microsoft mas o Azure Arc tem ali algumas demos para você fazer o teste e algumas alguns cenários para você fazer o deployment de soluções para você utilizar no dia a dia com o Azure Arc exato eu acho que com isso a gente conclui pode tirar os slides aí e ver se tem alguma pergunta o pessoal está agradecendo aqui o Breno o João Paulo obrigado pessoal por ter atendido se você está assistindo aí a gravação né tiver alguma dúvida olha lá o repositório eu vou compartilhar esse slide do meu slide chat também e o Bruno Moraes está falando por favor precisava muito desse arquivo da Pipeline então ele provavelmente está usando também aí o o Azure DevOps ele quer os arquivos o Início vai colocar lá eu vou compartilhar sim na sequência eu vou tirar e parabéns o Início pelo demo ficou muito completo e desculpa passar um pouquinho do tema mas a gente se empolga querendo mostrar eu sempre falo o que a gente está querendo é isso aqui no final das contas é pegar um classe Kubernetes criar um classe novo na hora que você faz um onboarding já ter todas as policies aplicadas e já automaticamente fazer o diploma da sua aplicação é muito interessante na hora que você chega nesse nível sim as policies built-ins do Azure o porquê eu não demonstrei por exemplo criar o GitOps através de uma policy é porque as policies built-ins elas estão utilizando a versão não mais recente do GitOps o Flux V1 e hoje a gente tem que utilizar o Flux V2 então provavelmente nos próximos dias eu vou ter para disponibilizar também no repositório para o pessoal uma versão atualizada de uma policy custom para fazer também o deploy do GitOps através do Azure Policy é porque existem as policies prontas built-in e existe também uma customizada o que a gente vai fazer é uma customizada para a versão 2 exatamente então a versão 1 já tem lá pronta você escolhe GitOps mas a versão 2 não então é isso que ele vai estar vai ser legal a gente vai até poder compartilhar com o time de produto isso então mais uma vez obrigado Larissa por ter ficado um pouquinho mais com a gente e obrigado Vinicius pela apresentação e o pessoal por ter assistido e até a próxima Obrigado pessoal boa noite obrigado pela atenção Obrigada Jorge e Vinicius e não é problema algum para mim ficar aqui com vocês é sempre muito gostoso muito legal trazer esse conteúdo aqui para a galera que nos assiste para essa comunidade de Devis muito legal aqui do Brasil e também de todo mundo que assiste a gente bom para a gente finalizar eu trouxe aqui o link da nossa pesquisa de satisfação é só informar o ID do evento 16626 a sua opinião é muito importante para nós e agradecer a todos pela participação ao vivo também a todos que assistiram o vídeo sobre demanda depois um excelente fim de tarde manhã ou noite onde quer que você esteja e muito obrigada e aí e aí Obrigado.